O caixão não é bonito. Este é bonito, mas é muito caro esse. Muito caro. Mas nós parcelamos em três vezes, sem juros. Entrevê-se. Entrevê-se sem juros. Bom, está bem. Eu vou ficar com ele. O senhor me entrega ele hoje. Não, hoje não. Agora. Claro. Nós estamos acostumados a atender emergências. Afinal, nunca se sabe quando se vai precisar de um caixão, não é? É verdade, é verdade. E depois do jeito que a coisa vai, estamos todos em casa dentro de um deles. Bom, então se eu posso mandar entregar aqui, eu vou escrever aqui o meu endereço. Mas não vamos tirar o seu filho daqui de dentro? Não, não precisa. Não precisa. Ele está acostumado, ele gosta. Ele sempre gostou de entrar em caixote, ele bateu de mesa. Sempre, ele é pequenino. Desculpe o atraso. Doutor Igor, o senhor me assustou? Pensei que fosse ter um infarto. Não se preocupe, dificilmente você vai morrer no coração. Não fique assim, Nívia. Você tem que confiar no Beto. Não é isso, Nadir. Confiar eu confio. Mas é que eu estou com um pressentimento horrível. Ai, é tudo tão inesperado, Nadir. Grandes negócios que só deram prejuízo. Quer dizer que você acha que esse homem, como é mesmo o nome dele? Pivomar. Doutor Igor Pivomar. Que nome estranho. É, pois é. Mas me lembra alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Pivomar? Super esquisito. Caraca! Não pode ser. Meu pai foi encontrar um vampiro. Eu não vou te forçar a nada, Beto. Eu entendo perfeitamente as suas razões. Para você, família em primeiro lugar. Que bom, doutor Igor. Eu juro que se eu tivesse esse capital inicial, eu entraria de cabeça nessa jogada. Dinheiro não é problema. Dinheiro eu tenho de sobra. Quem sabe até eu posso arrumar um emprego para você lá na exportadora. Isso seria ótimo? É, mas acontece que eu acho que investir o seu dinheiro seria uma prova de confiança. Um pacto de sangue entre nós dois. Não entendi. Ninguém fica rico sem apostar. Quando tudo é fácil demais, não se progrite. Eu quero que você amadureça como homem, como empresário. Como é que você quer? Enriquecer? Sem investir o teu capital, sem arriscar teu dinheiro. Doutor Igor, eu concordo plenamente com o senhor. Arriscaria sem pestanejar, mas infelizmente esse dinheiro não é meu, ele não me pertence. É da minha mulher. Ou melhor, o que restou da herança dela. E ela jamais concordaria com isso. O senhor não sabe como é duro e difícil para mim dizer que infelizmente eu não posso fazer isso. Pode sim, claro que pode. Olha para mim, Beto. Não desvie os olhos, olha para mim, bem dentro dos meus olhos. E agora chega de conversa afiada. Você vai me entregar tudo o que você possui e não vai contar nada para mim e vai dizer a ela que eu arrumei um emprego para você. Você está me entendendo? Sim, Boris. Ótimo. Agora vá para casa e prepare-se para uma longa viagem. Não me obrigue a morder o seu pescoço. Beber todo o seu sangue.